Fala pessoal, tudo bem? Vídeo rápido hoje aqui Pra mostrar pra vocês o modo correto De desligar o carro Então vamos lá O carro tá ligado, posicionado na vaga O que eu devo fazer? Piso na embreagem Posiciono o carro em ponto morto Já posso soltar a embreagem Seguro no freio Agora eu vou Puxo o freio de mão O carro já está devidamente Preso O que eu devo fazer agora? Desligo os faróis Desligo o rádio E todos os equipamentos eletrônicos Ar-condicionado, se estiver ligado Tudo desligado Eu já posso desligar a chave Essa dica pessoal De tá desligando o rádio O ar-condicionado Os faróis Antes de estar desligando o carro É muito importante Por quê? Porque depois você vai dar a partida novamente E aí você vira a chave A bateria vai ter que gerar uma tensão alta Pra poder estar virando o motor E dar a partida no carro E você desligando esses equipamentos Você evita que eles atrapalhem a bateria durante a partida E evita também que esses equipamentos sofram alguma sobrecarga E gerar aquela bateria durante a partida Tem pessoas que relatam problemas de que a lâmpada está queimando muito rápido A lâmpada do farol A lâmpada da lanterna Está queimando com muita frequência Pode ser algum problema causado devido a deixar o farol ligado durante a partida Então você vai desligar o carro Desliga todos os equipamentos E pronto Desliga a chave Ok? Se você Aqui no caso eu estou numa superfície plana Tá? Agora vamos dizer que você está parando numa ladeira O que eu devo fazer? Você já está com o carro seguro no freio de mão Mas para aumentar a segurança Você deve fazer o que? Engrenar o carro Pisou na embreagem Coloque em primeira Pronto O carro agora está seguro no freio de mão Reforçado a segurança com o carro engrenado em primeira O que mais você pode fazer para garantir a segurança? Geralmente eu viro o volante todo para o lado da calçada Que se acontecer alguma coisa Alguém bater na sua traseira Ou se o freio de mão De algum problema E o carro soltar O carro vai em direção ali da calçada Pois a roda dele está toda posicionada em direção da calçada Tá bom pessoal? Essa é a dica que eu queria estar deixando para vocês aí Da forma como eu faço Se você gostou Peço que você se inscreva no canal Curta o vídeo Compartilhe com seus amigos Um abraço Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus